O meu sonho era ter uma cozinha. É incrível, assim, você poder estar num ambiente que você mais queria. Foi um sonho realizado. A casa, ela precisa ser um ambiente acolhedor, um ambiente de refúgio. Eu sei o que é viver de forma precária. Eu sei o que é essa dor. Uma casa escura, aquele cheiro de mofo, que é difícil, até pra você dormir. E a Esther, o pilar, né? Ela é a ponte de tudo. Nós buscamos capacitar, principalmente as mulheres, na área da construção civil. Surgiu a oportunidade de fazer na minha cozinha a aula prática. E se juntou todo mundo e cada uma colocava uma peça. As pessoas, elas precisam se sentir seguras, acolhidas dentro da sua própria moradia. O mais importante é a limpeza do celular, o bem-estar dos seus filhos. É muito gratificante. E a gente cria conexões, parcerias com empresas, pra gente receber esses materiais. Estou muito feliz. Eu posso chegar e falar, ai, eu tenho a cozinha pronta, tá linda. Ai, foi um sonho. A minha autoestima tá belíssima. São pequenas mudanças que, de fato, vão trazendo mais dignidade. Transformar esses ambientes precários em verdadeiros lares. Pra cada história, pra cada projeto, existe um profissional de arquitetura. Uma homenagem do Cal ao Dia do Arquiteto e da Arquitetra e Urbanista. Uma homenagem do Cal ao Dia do Arquiteto e Urbanista.